É isso aí cara Estamos aqui Estamos aqui a hora Tudo começo de vídeo começa com essa merda Praça Charles de Gaulle Era um aviador Louco aí Estamos embaixo do Champs-Élysées Na Avenida Champs-Élysées Embaixo do Arco do Triunfo Deixa eu filmar pra vocês Só pra ficar filmando Eu não sou feio pra caralho Dá uma olhada nessa porra aqui Lindo né Vocês tem uma base do tamanho Deixa eu ver se eu consigo Tem umas pessoas aí em cima Tá vendo Aqui ó Tem umas pessoas Esse lá era uma bosta Olha lá A cabeça aqui O tamanho do cara ali Olha o tamanho do negócio Mole Deve ter uns 50 metros de altura Essa porra Difícil eu errar a medida Assim Meu olho é uma trena 40, 50 Tudo que eu sei Construído em Aqui ó Construído de 1800 Lá Por aí 1800 1800 e pouquinho 1800 e pouquinho Mandaram Foi o Napoleão Bonaparte Napoleão Bonaparte Eu acho que é Não sei Napoleão Bonaparte Mandou construir Em homenagem As vitórias deles aí Eu sei que tem um monte de nome De batalha De soldado lá dentro Mas é lindo hein cara O negócio é Esse aqui eu nunca tinha visto Confesso que quando eu virei A Champs-Elysées Aqui embaixo Aqui ó Lá embaixo Eu vi esse troço aí Fiquei de boca aberta Legal né A gente vê tudo Sempre vê em livro De repente você dá de cara Com o troço Vira uma esquina E dá de cara Com o negócio Assim é Tem gente que não gosta né Tem gente que vai falar Puta vida idiota Ah esse cara é gay Então esse cara Que é meio amargurado Aí manja Mas se tiver oportunidade Venham que Vale a pena Cada minuto aqui Vale a pena Tá aí Arco do Triunfo 215 anos mais ou menos Sei lá A data é que vocês procuram Que foi feito aí Bora Vamos Vocês vão gastar não né Não A gente vai na Champs-Elysées Ah é Vamos gastar então Tá bom A gente vai gastar um destudo Estamos na Champs-Elysées Eu não vou gastar mais um centavo de euro Com você cara É um cento É um cento Tá me corrigindo já Quem falou pra você que é um cento Eu li Eu não vi o que ela fez com o seu queijo Eu não quero nem ver Vocês não comem o meu queijo não né Cara eu vou dar um cacete em vocês Não é aqui que atravessa Vamos pra lá Ai ai Vocês não conseguem fazer o correto Cara Você também não faz o correto Você também não fala assim Existe umas faixas Entendeu Pra atravessar E você que fala assim Dá uma olhada O tamanho da rua Cara Tem 100 200 metros Pra chegar do outro lado E elas querem atravessar no meio Os motoristas daqui É louco Eles são tudo louco Eles correm pra caralho Nossa Se for atropelado daqui Você perde um membro Não vai só quebrar As bombas também Um pouquinho Depois o filme lá embaixo Tá aí A criança É isso aí É isso aí Até o próximo vídeo Fiquem com queijo Fiquem com queijo